Paramos aqui, Rocinho Petrobras, em Arceburgo. Olha aquela Kombi ali, coisa mais linda. A pena que está amassada. A Kombi ali, interclima e tudo, mas está amassadinha. E essa aqui é uma máquina de colher café, se eu não me engano. Para ver se é uma colheitadeira de café. Parece que é de colher café. Olha como é que é o estilo da máquina. Bem diferente. Uma máquina para colher café. Olha aí. Olha se é a maquininha. Olha aí. E é bem triste. Quale café, né?